Música 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 Oi Cida, todos os aparelhos aí? Ah, o forno dele! Oi, a mulherada já tá aí! Ela trouxe o forno elétrico! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Ai, que linda! Gente, que fruta mais linda! Tudo bom? Oi, que linda! Boa tarde, boa tarde, tudo bom? Eu vim a ser hoje! Eu vim a ser lá no... Nossa! Eu vim a ser lá no... Lá no Soberana! Oi, boa tarde! Mandaram a desligar o celular! Desliga o celular, por favor! Não, você... Você que tem, minha filha! É a família do Chico, a família do Chico! Desliga o telefone, dona Cida! A mulher tá falando comigo! Mas tem a hora de trabalhar! É a hora de trabalhar! Deixa eu achar uma faca aqui! Depois eu falo que a senhora tá chegando de todo jeito aqui, tá bom? Pode! Não, pode! Fica tranquilo que vai! Só você passar seu nome certinho, seu endereço certinho, o certo da sociedade, que é terça-feira que vem e já tá chegando aí! Tá bom, minha filha? Pode ficar tranquilo que eu monto o cílio, você passa o nome certinho! Oi, filha! Minha casa é meio da rua, assim... Deixa eu ver onde eu vou correr agora, eu... Vou botar um toque aqui hoje! Estamos numa mesa aí, ó! Ô, dona Cida, boa tarde! Boa tarde! Deixa eu dar um abraço! Pelo menos um abraço! Já tá ali, ó! Mãe, a senhora não vai ensinar o povo a fazer? Uai! Se um negócio tem que dormir de um dia pra outro, como é que eu vou ensinar o povo a fazer? Ah, a Adriana falou que ia fazer? Olha lá! Ah, já tá assando aqui! Já tá assando ali, olha lá! Mas vai fazer mais, né? Nós vamos fazer mais aqui! Ah, vai fazer mais! A Adriana que vai fazer! Ah, bom! Isso aí é dela! Mas a senhora trouxe esse forno? Eu trouxe, é! Ah, que legal! É porque... Adriana, você apresenta a pessoa ou você não precisa apresentar? Ô, Chico, o seu oi tá ligando lá de... Ai, meu Deus, agora... No fim do mundo! Do Itamonte! Do Itamonte? Que ela falou? Fim lá, Cida! Maria da Bebe! Tá linda, hein? Você tá linda, Maria! Boa tarde, Dona Cida! Que bom que a senhora veio, hein? A mim mesmo, já vim e cheguei aqui! Pode vir toda sexta! Eu vim na consulta ali, que era 11 horas! Ah, já aproveitou e já ficou! Já aproveitei pra dar a consulta, o médico me atendeu e eu... Pá pra cá! Mas já vim aqui mesmo também! O que é isso, Dona Cida, você tá cortando aí? Isso daqui, minha filha, foi uma mulher que deu pra mim ontem, sabe? É! Aí ela comprou e deu pra gente botar no... No João Deitado? É! Rechear, né? É, rechear! Aí eu ia trazer um queijo e também esqueci, que ele também é muito bom! Ô, Dona Cida, eu quero que a senhora explique como é que faz esse João Deitado! De novo? De novo, porque o povo não sabe, eles adoram escutar a sua voz! Tem outros povos! Aí é outro! É outro! Mas tem lá! Tem gente assistindo! Eu desde quando acho que ela... Ai, ai, muito encantador! Mas é então, mãe! Tem gente que tá entrando todo dia no canal, não conhece, não viu, não sabe achar! Então a senhora eu conto como que faz o João Deitado outra vez! Outra vez! Até porque a Adriana quer aprender, né? Agora ela tá virando dona de casa, ela quer aprender a fazer essas coisas! Ah, tá? Por que será que ela tá querendo segurar a abelha? Olha, a hora que falou que a abelha não é pelo estômago, viu? Não, né? Não, é outra parte! É outra parte! É pelo ferrão! Não pode contar a outra parte? Não, ferrão! Toda abelha tem ferrão, né? A hora que você falou que a abelha é só outra abelha! É uma abelha! É uma broa! É uma broa! Eu falei pra Osama aqui porque eles vão deitados! Não! Pior que nós chegávamos lá no Paraná! Ouviu? Chegávamos lá no Paraná! Gente! Quantos anos que eu não como... Como é que é o cabo de machado? Cabo de machado? Cabo de machado? Você é pra não dizer! É! Cada lugar que a gente ia era no nome, João! E tem outros nomes ainda! Mané Pelado! É! Curisco! Os seus nomes doidos! Amor, você já viu falar do Mané Pelado no coração? Já viu? Famoso esse! Pelado é quando não tem a folha da bananeira! Vamos botar o celular da... Ó Dona, você desliga seu celular, senão vai atrapalhar o som aqui! É o dedinho que tá lá pra você buscar ele lá! Vai lá! Chico, eu botei arvato doce! Eu vou explicar! João Deitado, quais os ingredientes? Deixa eu fazer um só pra você! Deixa eu olhar aqui que é na parte mais lisa! Não! É esse lado aqui que fica o bucel, né? Então você põe aqui, porque aqui que é o certo! A parte mais lisa! É! Aí você põe aqui, ó! Um tanto! Mais ou menos assim, ó! É! Essa aí não é minha colher! O Chico me deu outra colher! E a goiabada! Agora você põe a goiabada aqui, aí aperta assim, ó! Aí você põe um pouquinho só do barrinho aqui em cima aqui, ó! Tá! Tá vendo aqui? Aí! Agora você fecha aqui! Quer ver? Mas tá gordo! Tá gordo! Pera aí! Esse que tem de João Deitado aí, bicho! Aqui é muito legal! Ó! Aí você vai fazer isso, ó! A gente... Não corta! Corta aqui agora, tá vendo? Ó! Tá vendo tanto ali? Sim! Vi! Aí dá pra você ver, né? Ó! Aqui também dá pra você ver, ó! Tá vendo? Aí você gosta mais ou menos aqui, assim! E esse lado aqui, assim, ó! Aí é gordão assim mesmo? Eu achei que era mais madrinho! Não! Aí tá gordo! Não! Aí tá gordo! Sabe por quê? Por causa de quê? Põe a goiabada, né? Pode botar um pouquinho, então! Põe um pouquinho! A gente pode achar a goiabada mais magra! Pra não ficar tão gordo! Você põe sempre aqui! Pera aí! Tinha esse pedacinho aqui! Põe um pouquinho! Dona Cida! Vamos explicar como que faz? Então, João! O ingrediente é fubá, pinhão, pode botar o que tiver! Pode ser pinhão, abóbora, batata doce, o que quiser! Jatobá! Jatobá! É o que tem da época, né? Que eles faziam antigamente! Não vai frigo, Chico! Tá! Então, você põe essas coisas pra dar substância! Você põe qualquer outra coisa pra dar massa! Inhame! Inhame! Pode ser! Pode ser inhame! E os temperos? O que que vai? Tempero! Erva doce! Açúcar! E água! Se quiser botar aquele alfavacão na água, pra ferver junto, pra dar um gostinho! O seu parece que tem, porque tá verde! Eu vou diminuir essa ideia! Não, Chico! Sabe por que ficou assim? Não! Não tá verde não, Chico! É por causa da erva doce! Ah! Só fez um chá de erva doce! Fez! Aí ficou aquele chá! O chá é meio escurinho, não é? É! Aí ficou escuro! E não bota nenhuma gordura? Ah! Sim! Pode botar óleo! Tem que contar a receita inteira, Dona Cida! Eu sei! Tem que me lembrar! Só guarda o segredo! O segredo não conta! Não! Só vou guardar o pulo do gato, né? O pulo do gato não conta! Pelo amor! Pelo amor! Não, Chico! Isso daí não tem coisa, Chico! Não tem coisa, né? Gente, é mentira! Aí a senhora mistura isso um dia antes! Não, aí pera aí! Aí você botou lá o favacão pra ferver com a água, a água que já tá fervendo... Ah, vai no fogo isso? Vai! Vai no fogo pra ferver! Ferve-se e bota aquela água quente pra escaldar ele! Escalda ele com óleo quente, depois a água quente, por último o ovo... Ah, vai ovo! Vai! E o polúcio é fermento, ovo e o fermento polúcio! Beleza! E o açúcar também já põe nessa hora? O açúcar também já põe na água pra ferver! Na água? É! Beleza! Quanto tempo que fica mais ou menos assim pra ficar na água fervendo? Não! O Chico ferveu já pode botar! Esquentou! Vai escaldar só! Vai escaldar só! Entendi! Então não fica cozinhando! Aí você deixa de uma noite pra outra! É! Aí depois você põe tudo isso aí, você cobre com as folhas da branela, se não tá, você põe numa bacia, né? E deixa ali! E a consistência já é essa daqui mesmo? Essa daí! Molinha! Molinha! Quantidade não adianta nem falar quanto é, né? Porque não tem segredo, Chico! Não tem segredo! Sabe por que não tem segredo? Porque, ó, pra você ver! Água ferva! Sua! E agora ficou miôia! E essa aqui tá meio bonita! Pode complementar os homens também? São meus irmãos queridos! Boa tarde! Oi, menino! Boa tarde! Eita! Vai ter que atirar hoje aqui, viu? Eita! Que pariu da pedeira! Mas da onde foi essa cria? Da onde foi essa cria? Essa cria veio lá 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 lá! Da onde? Solimões! Por favor, olha o que você fez comigo! Você sabe de camargo! Você tá meio ocupado! Elas tão querendo saber da onde eu vim! Eu quero! Da onde vem essa cria! A dona Cita, tem alguém que fala mais arte que a senhora hoje aqui, viu? Tem! Tem! Chegou! Acabou de chegar! Acabou de chegar! Acabou de chegar! Acabou de chegar! Tchá! 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 O moço, qual é a sua graça? Profissional? Não, o nome, o nome O meu nome? Desde os meus nove anos Eu sou cowboy, sou peão de rodeio E eu era responsável Aqui em São Francisco Xavier Pelo rodeio que acontecia Mas com o final do tempo As coisas mudaram Mudaram, jude ação Eu peguei meus bichos, tchau Foi embora Eu era responsável Abra a porteira, seu moço O cowboy vai passar Eu pegava o berrante E eu perguntei muitos rodeios Não lembro do senhor Eu era novinho Era bonitinho Hoje o cabelo está branquinho Que já sou avô, bisavô e tataravô E eu casei com uma menina daqui Ela tinha 16 anos E eu tinha 22 anos Quem será, meu Deus? Quem será, meu Deus? Monteiro Lobato Com aquela casa do Cor de Rocha Comprisa Que a minha família doou Para Ai, meu Deus Dona Chutite, quem é ele? Dona Chutite Eu também estou aqui E a minha família também Trabalhou com a Manso Bazarop O Jeca Tatu Aquele cara Ai, que maravilha E é hoje que ele está fazendo O papel do Jeca Tatu É o meu irmão querido Moacir Que ele trabalha no mercado Municipal de São José Na Banca de Peixe Eu conheço, Moacir Ai, não mento, não E tem DVD gravado já também Eu não estou mentindo Eu estou falando a verdade Chegou mais um O senhor não falou o seu nome Esse é o Vital E esse aqui Com quem? Esse é o Vital? É o Vital Aureolete Segura, Pio Hoje a cor já está bonita aqui Eu não esperava que eu ia encontrar As rosas bonitas Que nessas duas meninas Olha as horas O senhor é muito bonito Obrigado, minhas irmãs queridas Os nossos jovens aqui todos É, muito bonito Aí, eu estava no centro da juventude E o senhor Zé da Viola Que alguém conhece aqui Eu conheço Aureolete Ele é o meu irmão querido Ele nasceu primeiro do que eu Eu estava no ventre da minha mãe E quando eu nasci Nós somos em 25 irmãos Oh louco Eu também já sou pai de 20 filhos Ai, não 25 também E a mineira foi embora E me deixou debaixo do chapéu Não tenho casa para morar Mas tenho algo muito importante É ter amizade com esse pessoal bonito Essas jovens que estão tudo aqui Auuu É hoje a minha vida O senhor canta também ou só fala? Narrador já vai dizer Ele tem o meu irmão e ele canta 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 Quer ver? O que é seu marido? Não se importa? Do que se importa? Do que se importa? Moreninha linda do meu bem Querê Existe a saudade longe de você O Virsac hoje, hein? O Virsac hoje, hein? Eita, carai Que figura, hein? Nesta longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Olha como tu tá ali para mim o pessoal aqui É É É É É Só o Benedito mandou me chamar Café com biscoito e bolão de fubá É É É Amor, você é linda, hein? Aquela é sua mamãe Olha o cupido Olha eu mandou É É É É Eu vou falar com a Ivete Camargo Show, namorado Ivete Sangalo, eu tô aqui Eu tô perto da princesa Olha Eu sou um cara educado Ele viu a minha idade Eu não bebo e não fumo Só levo a alegria para onde eu ando Isso E aqui Tem Lembrou? Tem que acerir o bolo, hein? Lembrou? Hoje eu vou tomar um cafezinho com ela Olha Tem café já? Olha Cuidado Eu acho que a dona Judici encontrou uma noite agora Olha que menina aí Eu tô achando Ele não tá achando Vai na garupa Olha O meu marido Cadê ele? Tá dormindo? Ele é um fotógrafo pro pessoal Meu Deus do céu Olha Olha que beleza Tá de parabéns É hoje Essa é minha bandeja Essa é minha bandeja Essa foi a minha vinha grande Ei! Ei! Nossa, dona Cida, uma goeia agora Quer um pedacinho? Claro que eu quero Claro A pergunta Dona Cida, ele comeu dois pratos no restaurante Sobremesa Foi um pouquinho Eu também posso? Olha lá Olha o pedacinho que ele pegou Eu pensei que ele ia pegar o inteiro A outra vai sair melhor, João? Por quê? Porque a outra tá recheada, né? Essa não tá Essa não Essa não Eu quero cimentar também Eu vou lá e pegar a minha também Minhas avadas Olha Se ela reveste pros amigos aqui, deixa eu bagulhar Olha Olha Entro daqueles velhos que eu te dei Aquele amor cheio de delusão Que foi a novão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que eu tu viestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez um outro esteja vivendo, vai mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se a meu lado muito sofrer-te, o que eu desejo é que viva melhor Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Tenta que o peito vai voar, tem muito sobre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Tenta que o peito magoado que muito sofre por te amar Eu só desejo que a tua sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Oi Evandir, oi Evandir Cabecinha no ombro Eu adoro também, Sérgio Renato Moleca com o pisado A coxa de retalhos Peraí, agora vai cantar Deixa eles cantarem agora Olha aqui Olha lá Aquela coxa de retalhos que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela coxa de retalhos também guardada Agora na vida rica que estás vivendo Verás como arrasar o coxa de cetim Mas quando chegar o frio do seu corpo inteiro O ar se lembrar da coxa e também de mim Eu sei que hoje não te lembras dos dias amar Que junto de mim fizestes um lindo trabalho Se nessa sua vida breve tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a coxa de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terás como arrasar o coxa de cetim Mas quando chegar o frio do seu corpo inteiro O ar se lembrar da coxa e também de mim O ar se lembrar da coxa e também de mim O ar se lembrar da coxa e também de mim O ar se lembrar da coxa e também de mim Eu quero, desculpa falar pra você, Eduardo, eu vim aqui porque eu quero ficar quietinho agora, eu quero ver o pessoal, os menininhos cantar pra me ver, eu vivo feliz por isso, tudo isso. João, seu filhinho? Seu filhinho. Rapaz? Irmão. Mamãe? Irmão. Irmão. Mas meu irmão, ele é meu irmão também. Você sabe? Dá um franguinho na panela, gente. Ih, olha lá o franguinho, agora vou arrego, sai então. Tchau, tchau.